Agora que estamos em quarentena, o que mais a gente quer é poder sair, não é? Toda vez que a nossa liberdade é privada, nós queremos o contrário, nós queremos sair por aí. Poder viajar, poder passear, poder encontrar as pessoas que a gente ama. Se uma pessoa que você ama não te ama mais, termina o namoro com você, o que mais você vai fazer é pensar nessa pessoa obsessivamente. E a mesma coisa acontece com a dieta. Se você corta calorias abruptamente, o que é que vai acontecer? Você só vai pensar em comida. Então se você só pensa em comida e isso está te incomodando, para de fazer dieta. Ou então adota um estilo de vida mais saudável, que não seja aquela dieta torturante, super hipocalórica, que faz você ficar pensando naqueles seus alimentos favoritos de forma obsessiva. Ou seja, esse tipo de conduta não ajuda nada. Quantas pessoas já fizeram dieta, emagrecem e voltam a engordar, emagrecem e voltam a engordar? Nosso cérebro trabalha dessa forma. Assim como estamos esperando essa quarentena ir embora para a gente poder sair, voltar para a praia, voltar a se divertir, também precisamos acabar com as dietas, se queremos ter uma boa relação com a comida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí